Ele já chega tarde Vem com fome da cidade Alegando engarrafamento No bairro azul Vai, a comida está na mesa Começou e deixa dormir Pelo amor de Deus, nos deixa dormir Mãe, arruma o quarto do quintal Eu vou voltar a morar aí Mãe, arruma o quarto do quintal Eu vou voltar a morar aí Fala aí, sabe a mim Eu tenho os meus sentimentos Não admito abuso Meu amore, meu senhor Eu tenho os meus direitos Ai, já chega hoje de madrugada Ainda ligo o computador Facebook, Facebook Não dorme Mãe, arruma o quarto do quintal Arruma o quarto do quintal Eu vou voltar a morar aí Eu vou voltar a morar aí Ele já chega tarde Ele já chega tarde Mesmo assim não dorme só Faz barulho, assenta a luz Vai, a comida está na mesa Começou e deixa dormir Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, nos deixa dormir Mãe, arruma o quarto do quintal Arruma o quarto do quintal Ele me trata mal Eu vou voltar a morar aí Ai, minha vida é só chorar Eu vou voltar a morar aí Ele me faz sofrer Eu vou voltar a morar aí Minha vida é só chorar Eu vou voltar a morar aí Ele gosta de jogo Eu vou voltar a morar aí Dinheiro acaba no jogo Amor no quarto do quintal Ainda por cima sou bebe Eu vou voltar a morar aí Não vais ter que regressar não, filha Vais ter que ficar mesmo aí A mãe também já aguentou E aguentou muito E você vai ter que permanecer ali Isso acontece Isso é problema do casal Todas nós passamos por essas Por isso, minha filha Aguenta o teu marido Fica com os teus filhos Porque aqui você já não volta Amor no quarto do quintal Eu vou voltar a morar aí Ele me faz chorar Eu vou voltar a morar aí Um quarto do quintal Um quarto dia lamentar Eu vou voltar a morar aí Ai, minha vida é só chorar Eu vou voltar a morar aí Ele gosta de jogo Eu vou voltar a morar aí Ainda por cima nunca ganhou ele Eu vou voltar a morar aí Ainda por cima nunca ganhou o quarto do quintal Eu vou voltar a morar aí 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 Eu vou voltar a morar aí